o salve salve brisada do canal ganha chapéi mas eu tô de boa e tô tranquilamente boa mano que hoje vamos fazer mais um unboxing aqui no canal gente isso mesmo gente mais um unboxing para você gente e dessa vez é mais um suporte para o meu canal tá ligado que se trata aí de um como é que fala um suporte para peito isso mesmo você vai se perguntando mano que é isso mano então mano se vocês já viram tá ligado em algum lugar ou alguma pessoa gravando que se bota a câmera aqui o peito e saiu gravando aliado e eu comprei esse suporte tá ligado teoricamente é para dar certo a gente tá usando o curso vai que vlog tá ligado então se você gosta de unboxing no canal deixa o like tá ligado deixa o comentário mano que o bagulho é louco mano é isso aí criado mais uma coisa que eu comprei eu comprei um produto do meu lado aqui ó do like tá fazendo um bom com vocês realmente quero mostrar aqui pra vocês aí o pacotinho que veio que trata as especificações tá ligado deixa eu ver aqui ó suporte de peito ajustável com clipe de celular para iphone tá ligado fone sai fora rosa de ombro dupla para a transmissão ao vivo de filmagem de ciclismo cara tomara que não seja de pressão e fone tá ligado não sei como é que vai ser mano a gente não foi isso mano posso embora tá aqui já fazendo unboxing para vocês tá ligado e é isso já está um pouco rasgado aqui ó tá ligado então se embora tá fazendo unboxing para vocês aqui tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado tá bom tá aqui nosso pouquinho tá parecendo bem para vocês tá rodadinho para vocês então se embora tá meio rasgado aqui ó vou puxar aqui ó ó ó vou puxar aqui ó ó ele tá ligado sem precisar mestilete é só uma colinha né eu vou ver que vocês aqui é só vamos puxar aqui a nossa base só que vou guardar porque tem é endereço é eu não quero divulgar para vocês tá se embora tá aqui no pacotinho mano no meu filho ó isso aqui muito louco como sabendo que vocês eu tenho uma coisa estranha aqui outra coisa estranha aqui e uma bem mais 30 mil que estão muito aqui e gente não veio com o manuel não veio com uma maior instrução é isso que basicamente a parte da frente ó eu também preciso que vocês seguimos dessa parte a frente da suporte que encaixa aqui eu acho que loucura que tá fedendo de novo né é um cheiro de novo meu bicho tá ligado mas tá aí a gente não tá uma olhada aqui é isso aqui vira não tá bem que eu vou fazer também vamos mais uma pecinha quebra assim eu fiquei aqui e vai abrindo para cima né tem retalho de tem retalho de de páscoa aqui em cima tá vendo tá de páscoa é um pouquinho mais alto e se encaixa agora ali tá ligado agora aqui 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 onde vira vira aqui já vou não vai mais pressão o serviço mano e onde vai se bochinha tá ligado Ah tá e encaixa o quinto né não faz ideia não é que é isso a gente não sei montar isso não sei o que você bota assim ó é assim que fica tá ligado agora tem que ver como é que faz aqui tá ligado se se é um buraco desse ligado ou e essa borracha que serve para que mano eu não sei mano eu estou muito perdido muito confuso tá ligado eu vou tentar ver depois montar em off aí no outro vídeo quando eu tiver para gravar o vídeo de som aí eu mostro para vocês como ficou e eu já uso tá ligado não sei quando vai tá saindo criado mas quando tiver um tempinho eu já vou tá passando por vocês o sol tá batendo o sol tá batendo cara não tem onde encaixar mano cadê o lugar de encaixa tá ligado eu não sei como funciona isso eu não sei como é que não funciona isso eu não consigo alguma coisa que vem encaixar aqui ó eu acho que é mano eu acho que é encaixar aqui ó eu moro ae-rmãe provavelmente deve ser isso o forte aqui o aí nada aí não sei que para isso aqui para mim que deve ir aqui dentro para amortecer, talvez, sei lá vou botar aqui dentro do celular aqui, não sei daí isso aqui vai aqui e eu acho que fechou aqui então, logo já vou descobrir como é que monta isso aqui mas pelo menos um progressinho para vocês aqui eu já consegui fazer, gente então foi isso, para finalizar esse vídeo aqui ele é boa mas, gente, então foi isso, mano esse foi o meu unboxingzinho do meu novo suporte, tá ligado tomara que isso aqui dê certo para mim estar gravando o meu Biking Vlog, tá ligado tomara que dê certo, tá ligado que é a última aposta minha se não, não vou mais gravar Biking Vlog, tá ligado e, na real, também tem que comprar um microfone que pegue, tá ligado para mim estar usando aqui para mim estar conseguindo gravar os videozinhos se não, também lascou, né bom, pelo menos o tempo isso aqui já está já é um bom avanço, tá ligado ó, e é bom que não precisa ficar segurando, tá ligado e fica bem mais realista para vocês o Biking Vlog, tá ligado e é isso aí, mano se você gostou, gente, do videozão deixa o like, mano deixa o comentário, mano comenta aí se você quer assistir o próximo videozão e é isso aí, mano eu estou muito cansado, mano gente, então foi isso deixa o like, comenta aqui embaixo se você não é inscrito o canal, gancho a pé e se inscreve para ver o que um gancho a pé da vida, meu irmão isso mesmo, gancho a pé da pida e esquece que o Coricó monetização do AB23 se Deus quiser mas então foi isso valeu e fala Tchau